Tio Valdir Abilidade passiva que ganha mais 20 de bônus de mira para todos os ataques de milice com duas armas de fogo Talvez eu deixe você só com uma pistola, não sei se eu vou deixar com duas não Dual pistol shot, against attraction cover, isso que é interessante Mais chance de critar Mago já estava de shinobi, só vou colocar para ele Ghost Walker, que ele pode reduzir o alcance De detecção dele E o Breno virou um especialista, saiu dois hackers daqui Perfeito, perfeito Torrão, cadê você torrão? Aqui Você é o ranger amarelo dos Morphin Eu tinha de mostrado já, eu acho E é o espadagon que você está, só para caso você queira saber, é o espadagon aqui Espadagon Mighty Morphin Que toda essa galera aqui é Mighty Morphin, então você está nessa galera aqui Eu tenho que fazer o chip para entrar Eu tenho que fazer o chip para entrar Deu 100% outra coisa aqui Extremamente light já Vamos nessa aqui também então, salvar a galera Deixa os primeiros só salvar aqui O save da base Comandante, nós agora não temos novos suprimentos Cala a boca, Bradford Precisamos buscar novos métodos de refletir nossos recursos Vamos resgatar os coitados agora Gente, se eu esquecer, por favor, depois tenta clipar para mim em um momento lá que tocou a música do Topzera Só porque o time foi muito bom Como vai o Pepsi Man, cara O Pepsi Man ele vai... Muito bem Bebendo uma água, não uma Pepsi Eu estou falando dele, olha aí O Pepsi Man Pepsi Man E aí 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 Você quer ver minha casa? Como você cumpriu. Tá, primeiro vamos fazer aqui Só botar a carinha aqui Tem sim, tem na... Ah, é verdade, tem o urso da Coca-Cola Ah, mas convenha que nos 5 minutos ali Resolvendo na amizade O Pepsi Man, ele detonaria o urso da Coca-Cola Na porrada, né Apenas Não, ele bate em homem, ele não bate no Pepsi Man É diferente Eu acho que eu vou avançar mais, né Porque com essa missão de resgate Se a gente demorar muito pra entrar no prédio Lá vai dar bosta Eu tô com medo de ter um civil aqui embaixo na quina Me esperando, mas vamos descer muito assim Porque não tem nada mais stealth em Ex-Condos Que os civis, velho Aí é uma coisa de louca, assim E aí é uma coisa de louca, assim Mas antes dele ser um homem, ele é uma Pepsi Então, logo ele é mais forte Fora que pra gente comparar os poderes dos avatares, né, velho O urso da Coca-Cola já tá aí há quantos anos já sendo o urso da Coca-Cola Desde que eu nasci E ele nunca deixou de ser um urso O Pepsi Man Ele já bebeu tanta Pepsi Que ele absorveu a essência do produto E ele virou o que ele bebe Então ele é muito superior, velho Ele já tá, tipo, no outro nível, velho Ele transcendeu a existência dele como homem Não tem como se negar isso, velho Puta, tá longe pra caralho, né, velho Meu Deus Eu estou lá agora Eu tenho o inimigo de ir embora Eu quase fiz cagada, amigos Que fique registrado Soldado do 76, fica aqui Informativo Você, fica aqui Porque eu vou jogar o gancho lá pra cima depois Batata Vamos deixar Dá pra entrar por aqui, né Cara, é entrar por aqui Eu acho que tem um negócio pra subir aqui, não tem? Sobe aqui Sobe ali Dá uma voltinha Que tem que dar, hein Mas vem pra cá Pra cá E eu vou ter que descer também, né Porque senão vai dar ruim Você prefere a humanidade do que o urso, né A discussão não é essa, velho A discussão é que o Pepsi Man Deitaria o urso na porrada É apenas isso O que você visualizou aí, amigo? Ah, essa missão eu acho que a gente não ficou mais escondida, né Ah, não Ah Um Skirmish, um Reaper e um Templário, velho Vambora Boa Tinha desde que esses caras estavam aqui, velho Nice Nice Puta, o Lush tá lá na puta que pariu, velho Nice Caralho Isso agora não é muito sinistro, velho Ó, ó a bala Pou Uuu Tá, um ralo é o seguinte Primeiro eu vou mexer eu daqui Porque senão eu vou dar a visão do Duone que tá aqui atrás Ainda assim a gente tem visão dele Mas é por causa do cara do Doom, né É Que é ele que eu pretendo mexer agora A porta que tá fechada, então Como aqui não tem janela indo diretamente pra ele Porque tem uma parede aqui na frente A gente não vai detectar ele Então vem pra cá Cala a boca Cala a boca, porra Pega o loot pra mim aqui, batata Encosta aqui Tá de boa, esse cara tá bem ocupado Ele não vai bater na gente Soldado 76 Soldado 76 Tinha um sectoid, né? A gente andou com aquele cara lá atrás, né? Então é melhor por enquanto a gente não dar tantas caras assim não, velho Pega essa posição aqui, já que o outro cara foi bem pra longe Que ele está protegido dos dois lados pelo menos E o cara do Doom também, eu não vou deixar ele aqui exposto desse jeito, né Eu entregaria ele se desce já, mas não dá Então se eu vier pra cá eu vou revelar o Duone, provavelmente Tem essa janela aqui Então a gente vai parar aqui Cara, não é que ele vem na gente, mas é um cordo Caraca, velho, tem um monte de gente do seu lado aí, deixa em paz, cara Cara, o Duone não tem medo, ele vê se os inimigos correm pra cima, mas a questão é que ele não consegue ver os inimigos Então não tem como ele ir pra cima Entendeu? Cara, eu adorei ele pegar esse loot, mas acho que não vai dar tempo de pegar os dois Ou talvez dê, o Mag pega esse daqui E eu quase alcanço pra pegar aquele dali Deixa o Soldado 76 pegar esse daqui Laser Sight, beleza Volta pra cá, posicionar de novo Dá pra entregar ele agora, mas vem pra portinha primeiro Aqui, eu vou ficar aqui Apareceu o Corno Senti que ia, eu tiro, hein Tá, eu tenho visão dos cara? Tenho, 56% Então, senta o dedo nessa porra Pepsiman Pimba Nossa, toma 4 de dano do Pepsiman Sem ver nada, porque eu nem tenho olho O cara é foda nesse ponto, velho 49% de chance de puxar o cara pra gente E dar um hit nele, hein Por que não? Acerteja o seu futebol Vem aqui Fracassado RIP E TREAR Até que seja terminado 10-4 Se bem que entrou alguém lá, os caras estão lá dentro. Então não vai ter ninguém lá. Não, então entrou, entrou, só isso. Aqui era a porta. Por enquanto eu não vou ter nenhum hack decente aqui. Tem acesso! Tá galera, preciso que vocês peguem cover. Porque a gente já vai pro IVEC já. Mas... Primeiramente... Vem pra cá. Eu não vou conseguir sair aqui ainda porque eu coloquei o soldado na frente da porta. Genial. Tem um drone perdido lá atrás. Você não pode controlar a Pepsiman. Puta, eu paniquei. É, não diz nada contra a pânica, só diz controlar. Panicar eu posso. Ó, ó, achei que ia... Caral히o que bala... Cara, calhar o que bala velho. Que... Bala. Caralho, que bala velho. Que... Bala. O que é isso? Isso foi confirmado. Nós acertamos um contato civis. A gente está acurando as alemidades. Você está aberto? Você está aberto? 4x3 Ela sobe lá Sobe lá Sobe lá 3x3 3x3 Streamer, programador e porteiro Na hora eu sou programador não Eu sou consorte de TI status confirmado, mission accomplished Ok, responsabilidade, perfeito Só vou matar o drone Só vou mexer a minha pose Porque assim Deixa eu ver qual pose que eu vou fazer na minha fotinha Parece uma pose apropriada para Pepsiman Mandando Gloob Gloob no soldado ainda Gloob Gloob aqui soldado Já que ele gosta né Ele gosta Respeito A paz e a prosperidade Não serão feitas pelas ações das poucas dissidentes desentendidas Agora é assim João Você não aprendeu como funcionam ainda as coisas hoje em dia Confira Você cria o personagem E depois você fala do que ele gosta Vamos pegar Veja Os soldados estariam tomando a pepsi da fonte Exatamente O sabor é mais original Se nós mantemos isso Os alienos não têm chance Comandante Vamos colocar aqui Reflexo Para alguém atirar na gente a gente pode atirar de volta Aqui para mim Vamos colocar Rapid Target Para a gente poder virar no Sky E dar bônus para o grupo Soldado 76 virou Ranger Como eu pedi para ele virar Porque ao final Ele dá muito DPS no Overwatch Então Faz sentido ele pegar a classe Que atira duas vezes E a Mag virou Assault Ok Normalmente ela sempre vira Assault Sim, aquele lá era o Doom Perfeito, perfeito, perfeito Eu vi isso da classe do Doom aí Mas eu sei lá Não achei muito bom não Tem que colocar muita coisa ainda Aí eu desisti Eu só quero a roupa Só Eu consigo sobreviver Com ele sendo Skirmisher Tá, liberamos o Supressor Tudo o que a gente está pegando na missão Agora a gente pode equipar Basicamente Vamos começar, Commando Se a classe for 10% do que ele é no jogo Já não tem jogo Agora entendi porque você conseguiu zerar o Long War, João Você estava jogando com o cara do Doom Com 100% dos poderes? Faz sentido Faz sentido Por isso que eu consegui zerar ele agora Mass 1-5 Este é o Avenger O ponto de acesso onde depois está apenas em frente Espera aí Espera aí Apareceu outro porteiro E aí I Se a classe for de infância A gente pode cumprrás E aí 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 Olá Minha cadeira tá meio se desfazendo Cheio de coisinha na bufada Mas essa bufada tá toda estourada Tá, vamos lá Eu salvei ele pra ver na missão? Salvei Então o negócio que a gente tem que hackear Tá lá na frente Tá, tem um espacinho pra trás aqui Um pouquinho pra direita Vamos ir por aqui mesmo Porque aqui a gente tem o high ground Aproveitar enquanto a gente tem essa vantagem Enfim Location confirmed. Got it, moving. Double tie. Moving to the designated coordinates. I'm all over it. Moving out. I don't know if it's going to be good. I took the Jedi class too. Jedi samurai was very ridiculous. Copy that. Add to the location. Step off. Got it covered. Eyes field, scum. Okay. That's it. Copy. Move to target. That's it. Solid, cut. What's going on? On the move. Spadinha, vem pra cá. Eyes on the prize. Overwatching. I'm on the move. Affirmative. Covering now. Roger. I've got my eyes on it. Não mexa um músculo rosa. Deuani, vem pra cá, vem. We're busted. Deu bom, deu bom. Você. Você, ele falou? Você o que, maluco? O que eu pensou? Will, como é isso? Como é isso? Eu vou me pegar. Não tem. Eu fico de chamar mais gente. Mas, a gente vai dar uma atenção aqui pros caras. Uhmmmm. Vamos bater esse biólico. E ficar nesse cover aqui. Vai lá, Alex! Flau! Acho que você revelou mais alguém, velho. Puta que pariu, fodeu, velho. Aí, fodeu. Dá contenção de danos, galera. Vamo lá. Tem que matar esse cara urgente. Beleza, um stun a gente evitou. Aí, eu preciso que você, Rosa, mate esse cara aqui. 75%, 73%. Dois de dano, esse ele quebra muito, velho. Vou ter que usar uma flecha aqui, velho. Vou ter que usar uma flecha aqui, velho. Vai tomar dois tiros. No meu caminho. 76% Cara, eu não vou confiar não, eu vou jogar granada nesse cara aqui. Não confio nem um pouco. Fio na caixa! Ai, ai. 89% Vamo lá, Malcom. Tá. Tá tranquilo, tá desorientado, tá com penalidade de status. E o outro foi muito pra longe, então ele não tem alcance do Alex. Incoming fire. Overwatch, tranquilo. Ai, oh, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Tá vivaço. Opa. Dronezinho, isolado. Boa. 89. 100D nessa porra. Aqui, a gente vai dar espada naquele trooper ali. Vamo lá, Alex, mais uma vez. Boa. Eu não sei muito bem o que você fez ali, mas matou. Então, isso vai funcionar. Não tem problema, boss. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. 41%? Não dá pra arriscar. Poxa, zoom. Tá, vem até aqui. Eu vou chamar o evac. Mais ou menos aqui. Overwatch aqui atrás. Vermelho avança. Problema. Mas o grande livro de grudges. Tinha na esquerda. Não tem problema. O que é o caro, olha assim? Mas o juro da grudges... O caro é o caro? Eu disse, cara. O caro é o caro. E você tem um caro? O caro é o caro. O caro é o caro? Agora é o caro. O caro é o caro. O caro é o caro de grudges. Obrigado pelo restante de 32 meses, João, valeu pela manha. Tá, só baixar os dados aqui. Muito bom, time. Quase perdemos um nessa brincadeira, mas deu tudo certo no final. Olha, iria quase. Acertar tiro de 70 não acerta, mas aqui é um negócio que é quase 4%. Não tem que eliminar nada, Bradford, cala a boca. Ronny! Movindo para a posição. Eu posso lidar com isso. Movindo para a posição. Pronto para o bugue. Pronto para o bugue. Os operadores de XCOM estão seguros. O Firebrand está voltando à base. Por enquanto mil maravilhas, né? Começando de jogo e tal. O problema é mais pra frente. . Essa tá bacana. . . Não, eu tenho terror do resto, filho. Quando começa a atacar até a mãe, você vem em Chosen, Múton, Sem Parar, Viper, Archon, em tudo. Múton Elite. Múton Elite. Os relatórios iniciales que a suspensão de serviços fossem o resultado de atividade dissidentes foram desmissadas como propaganda radical. Como propaganda radical. Obrigada. 2 Gunners no Psycle Gabs virou Ranger Pô, tava uma galera bem DPS E o Zoom virou Granadeiro, combina Que é o que a gente colocou Arthur, boa noite Perfeito, galera Eu acho que tem um negócio pra desabilitar Tem um negócio que eu queria desabilitar Aqui Que é pra Os soldados novos não pegarem roupa de mod Esse daqui Não peguem roupa de mod O resto pode pegar de boa Beleza Por enquanto a gente tá de boa Opa, tem um negócio de intel ali Inclusive o negócio que eu esqueci de pegar aqui Colocar alguém pra proteger minha base Que eu esqueci totalmente É Quem eu posso deixar cuidando aqui pra mim Vou deixar o Breno Cuidando pra mim aqui Tá, intel é uma boa Mas eu preciso de gente gerando supply também Uns 3 supply e 5 intel Na verdade 2 supply e 1 recruit A gente não vai ganhar nada no mês A gente não vai ganhar nada no mês aí E o novo Brasil foi encontrado E o novo Brasil foi encontrado E o novo Brasil foi encontrado Irônico não, amigos? O novo Brasil será aqui no norte? No período que estamos vivendo agora? Irônico não? Muito irônico Vamos colocar aqui pra defender esse lugar Vou deixar o Malcom aqui Vou deixar o Malcom aqui Precisa de gente cuidando aqui pra mim Caramba, ultima recruit Beleza, beleza, beleza Por hora Pra pegar esse bônus daqui Tem um negócio de bônus aqui Acho que só quando eu pegar As 3 regiões aqui em cima, né? Mas deixa eu ir aqui no Stray Dogs primeiro Tem um escroba do Ser na base da resistência A gente tem mais gente? Ah, aqui apareceu mais uma agora Beleza, agora a gente pode fazer a missão Tá bom Inclusive veio um engenheiro Não pegamos nenhuma senha de engenheiro ainda Porra Ah, eu tô aqui travado agora sem poder conseguir nada Era pra ter vindo engenheiro no começo Sacanagem Sacanagem Complicado, velho O engenheiro faz muita falta no começo É a primeira coisa que tem que vir Um grupo de cachorro abandonado Tá, um grupo de cachorros abandonados estão olhando alguma coisa na estrada ao lado Uma visão relativamente comum Não, não é incomum Desde que o Advent baniu o gado e animais domésticos Quando nosso squadron se aproximou Os cachorros errantes Fugiram revelando um campo cheio de corpos alienígenas Nós recuperamos os espécimes para a pesquisa do Dr. Tiger Beleza Tá aqui então O que a gente pode fazer Eu não tenho sargento ainda Obter um mecha da resistência interessante Vou mandar o cara do Doom que acabou de emissão E eu também Que eu acabei de emissão Pra pegar o mecha da resistência Pra proteger o abrigo Só por... Desencargo, né? Eu tô com medkit na verdade, né? Ah, então tá de boa Vambora Vou revelar o mercado nele aqui Vai que eu preciso de alguma coisa Tipo um engenheiro, por exemplo, né? E aí o jogo não quer me dar Ae, um engenheiro, velho Tudo bem, mas eu ia comprar outra ali Sendo o curso para a Precinct do Unido do Oeste Mighty Morphin nessa aqui, será? Podemos mandar o Mighty Morphin mesmo, né? Tá O Torrão vai levar pra gente o Magic Kit O Ranger Branco vai levar também o Magic Kit O Ranger Branco vai levar também o Magic Kit É gente pra caralho pra uma missão de VIP Mas eu vou mandar mesmo assim Vamo lá Mighty Morphin Esquadrão permanece unido Esquadrão permanece unido Aí vai ser mais rápido, obviamente Porque vai demorar pra caralho pra infiltrar Veio que o Mercado não ficou pra um engenheiro Engenheiro... O meu engenheiro é o McCree, é sério? Eu coloquei o McCree justamente pra... Nossa, aí o cientista é o Robocop Quando eu coloquei VIP Era pra poder resgatar os caras pra ser soldado Não pra ser cientista engenheiro, velho Ai caralho, mas beleza O meu engenheiro é o McCree, gente Apenas isso Apenas isso Apenas isso Joking Ai caralho Ainda tem um fio de Magic aqui, ó Um Psycho Azul Quem que é esse daqui que eu tinha pegado, né? Eu acho que eu tinha um Psycho Azul Que eu me lembre Ah, é o Nélio O Nélio já chegou como médico, já Cadê o Psycho? Cadê o Psycho? O que exatamente você fez antes da invasão? Uma vez eu fui emprego como bioquímico Eu diria que é sorte de ter você conosco Eu aprecio o sentimento Calma, meu filho Eu acabei de pegar o cientista Mas como ele está, temos pessoas ainda esperando o ensinamento Nós podemos ter eles trabalhando Construção, Excavation Ou o serviço da cidade O que eu posso fazer para você, Commander? Eu acho que vou pegar o Robocop Não vejo a hora de ver o Robocop estar trabalhando Simplesmente Top 10 Cientistas Ah Eu não consigo ver ele trabalhando aqui de fundo? Poxa, ele é tão incrível Eu gosto de pesquisar aqui, né? Ah Ele não está aqui, velho Lixo Super lixo Estou fazendo curso para os Estados Unidos do Oeste Vamos lá, o que você vai falar aí? Muito da minha pesquisa baseada nessa coisa tão simples Se eu apenas soubesse Ah Comandante, timing perfeito Teve algum progresso Eu consegui quebrar muitos componentes do chip Contado no seu centro Não é só caro no seu crédito, né? As análises revelam a sua função primária É um conduíte passando uma grande porção de dados Para o seu córtex cerebral Com a conexão primária Muito do dado foi perdido Mas alguns dados permanecem Fantasmas, se você quiser chamar assim Observe Sim, eu sou incrível Embora isso pareça desconcertante Eu ainda tenho boas notícias O chip permanece como uma memória De um anti-médico Que conseguiu desenvolver uma terapia genética De nova providência Meu entendimento é que esses implantes Tem a intenção Apenas para os oficiais do advent Capitães e acima Trazer o chip de um oficial Seria a única forma de ter certeza O maior entendimento desses implantes Nos ajudaria demais, comandante Pronto Assim não preciso colocar agenda Novo objetivo adicionado Muito bom Mas isso aqui eu não vou ler não Da AP Ron Zemond Vamos fazer a autópsia do Trooper Sabendo que minha experiência de cirurgia É limitada Minhas habilidades com os soldados caídos Do advent Ahn Do advent Do advent Do advent Estão só falando que o soldado do advent Ele se assemelha muito aos humanos Só que com esse design de armadura Próprio dos alienígenas Que eles também são filósofos Basicamente Do advent Aqui A gente vai colocar Cadê? 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 Resistance Cummons Porque embaixo eu quero colocar Workshop Aqui Cinco dias Se bem que eu já posso esperar colocar o workshop aqui Depois eu só É... vai ser melhor Porque o workshop custa 150 também, né? Custa 100 Tem que ser uma coisa que gasta 50 Mas eu acho que não tem nada Então Realmente só faz um negócio aí pra mim aí Workshop vem primeiro O que temos aqui? O que temos aqui? Assistência dos Templários Stranger VIP Engenheiro Vai vir Todos os caras que eu creio que era pra ser Que era pra ser uns heróis foda Vai vir como cientista Tô até vendo já, vai Vambora, vai Faz parte Daqui a gente pode mandar aqui O Might Morph está em missão O Space eu não mandei ainda, né? Tem bastante Rook aqui Vamo lá, Space Esquadra com o Space ao ataque O único que subiu de level aqui foi o Junior Hum... 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 Beleza Beleza, subara Skyranger... Onde está na pipa? 5x5 Onde está na pipa? É Resultar o curso para... Sector 9 Oeste do Unido Sector 9 Oeste do Unido Oeste do Unido Pegar suprimentos Tem 4 soldados que não estão nesse quadro igual nenhum, mas 2 são para proteger a base. Falou, João, boa noite! Cara, acho que eu vou mandar o galera do Quantum aqui, e aí junto com eles eu mando aqui o Whiskyt que não foi nada ainda, a missão de integração de suplemento não tende a ser muito complicada, é só uma correria. Mano, é só essa galera aqui. Ah, tem uma roupa dos Rangers que eu não fiz nada, quero me lembrar, porque aqui tem a roupa dos Power Rangers do filme né? O último filme que saiu dos Rangers que a roupa é mega bizarra. Opa! Temos um infiltrado. Temos um infiltrado. Eu falo fazer a roupa do filme ainda. Ah, é bem ok né, velho? Eu já não esperava muita coisa, pra ser sincero. Quando você vai sem esperar nada do filme, você só sempre vem e se diverte. A regra é essa. Confesso que eu tô pensando em voltar pro menu pra fazer os carinha que eu criei em especial e aparecer como soldado também, né? Pra poder recrutar. Porque senão vai aparecer todo mundo como cientista, né? Pô, eu fiz a Tracer, fiz o... O soldado 76 aí também, né, cara? Ele veio como soldado. Fiz o Snake Eyes, Shinobi... Vou fazer isso, né? Fiz a missão aqui, né? Corriendo. Recebido. Ok. Corriendo, Corriendo. Porra, onde está a conversa de maniob? Hein? Aperte. No meu caminho. Não precisa de repetir. Falcão. Entendido, em movimento. Órdenes confirmadas, marchando. Sem guarda. Double time. Sabe... Eu vou falar... Está a ver... Vem lá. Está a ver... Aonde está... Tá dando uma boa passagem... É a ver... Eu estou indo a ver... Eu estou com uma patrulha hostil. Tá, e não é o grupo do outro caidor, é um grupo aleatório, foda-se. Eu vou. Eu vou. O outro caidor tem que ter um outro lugar por aqui, que estava pitando. Pit, pit. Isso vai. Overwatch. En marcha, as coordenadas designadas. Parece que aqui há hostiles. Ali é onde está o traidor. Ela estava com um shotgun, é você, né? Você vai ficar bem perto, minha filha. Passo ligero. Scanamento. Explorando. 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 Qualquer um. Não é o que foi feito em uma posição. Se você está com uma suma atrelalada, você teria que chegar muito perto para ser útil. Ou seja, eu vou. Explorando. Eu vou acabar ativando aquele grupo ali sem querer, velho. Não tem jeito. Vamos dar essa aqui de você. Se você contar com 12, é melhor você ficar aí de boa. Você está invisível em ninguém. Dependendo que eu vou ter que chegar mais perto também. Então eu vou riscar uma granada aqui e é isso. Pô, justamente do loot tem que morrer. Vamos lá. Vamos lá. Nego. just dicho que você está aqui de baixo. Vamos lá. Boa. Eu tenho! Pra vir pra cá você, já que é você que tá mais longe Explode aquele cara ali Perfeito Aqui, pode tirar ali Vou machucar bem o amiguinho ali atrás 78% Eu confio Perfeito Abaixa aí, malandro Você tem flash aqui, né? Então, vamos tirar o Overwatch e o zumbi aí Vamos ver só Nosso granadeiro de plantão Vamos aproveitar que você tem esse dispositivo que atira mais longe Granada de fragmentação no pezinho deles Vamos ver se essa árvore é resistente Oh, aquele cara tinha loot Tá sem visão, então granadinha Essa árvore é boa, velho 36%, eu acho que ele vai querer sair dali Esse porquê eu vou dar um motivo pra ele sair dali Ubicação confirmada Olha, não é isso aí, tem gente O negócio tá pegando fogo, né, amigo? O inimigo ainda está pegando fogo, né? É brincadeira Como que esse cara não tem visão ainda? É o fogo, né? Ah, tinha um item ali Positiva confirmação Área segura Status confirmada Missão accomplida Muito bom, muito bom Primeiro espião derrotado É, qualquer coisa no Long War dá medo, né, velho É melhor não deixar nada fazer nada É melhor a gente ficar vivo Mas, sinceramente, eu não sei nem que explosivo que ele ficou atirando nessa missão, velho Não faço ideia que explosivo que era aquele É uma pequena nota na história Uma pequena caixa no... Simplesmente atirei no prédio ali, explodiu alguma coisa, tá ok Eu esperava algo de uma equipe de aprendizagem para um novo... Pode colocar... O Sapper Explodir Cover We're getting thin on manpower, commander We should check with resistance HQ for new recruits Eu adoraria novos recruits, Bradford Mas, infelizmente, você cortou aí a galera, né, e manda as 4 pessoas pra recrutar Aí fica difícil fazer alguma coisa Começar a liberar a região, hackear a workstation 4 dias Nem se tem gente disponível aqui pra mandar Quem que tá disponível? Square AmpCycle tá disponível Eu tô em Covert, então eu vou ter que botar o Square AmpCycle Tem um desafiozinho a mais aí só Tem que deixar alguém de fora então Eu vou tirar um dos Gunner já que tem dois Menace, pronta para deploiar! Menace, pronta para deploiar! Menace, pronta para deploiar! Ah, sério? Oh, era 6% de chance de ser emboscado, velho. Era 6%, eu tô nem brincando. 6% Meu Deus, velho. Ah, é pegadinha. Caralho, velho. Eu acabei de mandar o Psyclo fazer um negócio pra mim. Era 9? Pô, ainda assim, velho. Quem tá disponível pra ir comigo aqui? O Arthur, que não foi com os caras que eu mandei agora. E o Zoom. Vamos lá, né? Acho que essa arma combina mais com você, soldado. Tem que brigar com o Arlok agora. Tomara que a fraqueza dele seja Skirmishers. Porque o Doom tá aqui. Essa aqui vai ser, provavelmente, encerrar a noite. Porque vai acabar lá pra meia-noite mesmo essa missão. Ou mais. É o Arlok, o mais legal, velho. Diretamente de uma vizinhança. É assim, talvez eu não apareça, né? Mas já mostrou que é a região dele. Vamos ver. Você não tem tempo para esperar. Precisa o cobre e move para o ponto de extracção no Double. É, até o momento nada. Vamos lá. A situação aqui vai ser tensa e dramática. Socorro. Primeiramente, qual a situação de vocês aqui, velho? 48%? Arriscado, hein? Mano, eu tinha que botar uma pistola pra mim usar. Vai ficar muito difícil. Pô, tava esquecendo que não acabava o meu turno, velho. Pô, na moral, velho. Deve ter que arriscar, pô. Tava escrito ali, não acaba o seu turno. E eu vou de trouxa. Agora! Me ajuda! Eu posso lidar com isso. Eu tenho alguns avanços aqui. Hum... Hum... Tentando, malta! Oito e quatro. Oito e quatro. Oito e quatro. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Perfeito galera, é isso aí. O fudeu foi lá do outro lado, né? Que era pra ter matado o maluco e o jogo que golou. Agora eu vou tomar um tiro de graça aqui. Pelo menos pegou essa armadura, tá safe. Então eu mei tudo limpo. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Pera aí, deixa eu mexer a galera aqui primeiro pra dar visão. Depois a gente mexe o resto. Peguei ele. Tá, vamos dar uma corridinha pra cá. Aparentemente tá limpo. Opa, tá não. Não tem problema. Não tem problema. Então o cara tá escondido aqui atrás, né? Eu vou. Boa tarde, Sektóide. Estou no caminho. Vamos lá Arthur, só finalizar, hein? Muito bom. Muito bom. Ai, eu vou ter que ele pegar o loot e não resisto. Aí, realmente valeu a pena. Aqui é Lirion Core, uma parada rara de começo. A gente vai subir por esse meio aqui. Agora é só fazer um protection aí, galera. Certo, cuidado. Continua para o Overwatch. Afirmativo. Aproveitando agora. Certo, cuidado. Pelo visto não tem mais nada. O arlock não vai dar ainda o ar da graça de aparecer. Locamento confirmado. A long run Tom Cruise won't come out of the closet I'm trusting you here I'm on the move Whatever you say I'm going out I'm gone I'm going out Toda a opção deixada em seu tempo, a XCOM não tenta deixar o caminho do mundo antigo. Eles vão continuar seus crimes mortos e reclusos. Nunca tive nenhum dúvidas sobre suas habilidades, Commander. Excelente trabalho. Vamos receber algum ataque melee. Soldado 76. A sua ult, que eu me lembro, é que você acerta os alvos automáticos. Então é melhor a gente colocar coisas que dê Overwatch. Afinal, Overwatch e Overwatch combina. Para Mega a gente coloca... Lightning Reflexes, para poder passar nos Overwatch dos caras. E para o zoom a gente coloca... O Sapper. Relaxa, Brad. Eu vou estar muito nervoso. Avenger, planejando novos corpos. Calma aí, gente. Smash and Grab. Tem um grupo da resistência atuando aqui também. Espera aí. Tem um grupo da resistência atuando, dá para a gente aproveitar e pegar um dos kits aqui. A gente acabou de salvar os caras e... A gente acabou de salvar os caras e não dá para chamar eles para brigar? É estranho. Cara, como vai ter ajuda aqui? É três dias só, vou mandar só esses dois mesmo. Confia. Agora apontou Superior Weapon Upgrade Como eu tenho pouco pessoal disponível, acho que vou segurar vocês aqui agora, não vou fazer isso a mais não Vamos só ali fazer scout nessa bagaça aqui, eu quero pegar os Aloys Proving Ground é bom Vamos fazer a autopsia do Sectoid aqui, não faz armas experimentais Lembrei que tem que fazer outra carinha do Doom que eu não fiz Eu acho que temos algo de nota Resorto estratégico, localizado Vamos pegar nas cavernas Perfeito Terminou alguma coisa aqui Mighty Morphin Já está extremely light, então bora Vamos lá, Mighty Morphin Esses quadrinhos aqui não estão embaçados, é gente pra caralho Acho que é por isso que nas outras formações que vieram depois, eles foram reduzindo Veio aquelas que tinham cinco, depois tinha três Aí começaram a lançar um personagem que só tem um Que é muita gente As forças de advento estão movendo um VIP para esta área em um de um de truques de transporte E a resistência está pedindo para nossa ajuda em formar uma operação de rescate O objetivo será bem defesa Então, é muita gente A ideia depois é fazer um Spark Para representar o robô de cada equipe Para fazer novamente 100% customizado com muitos soldados Mas ao menos no nome Aí coloca o Spark dentro de cada esquadrão Fica legal A equipe está ativa Deixa eu salvar aqui Achei que dá tempo de fazer essa missão ainda hoje Vamos lá na localização de target Eu tenho um inimigo que está movendo aqui Isso foi rápido Verde, vou... Dano... Eu vou... ... ... ... ... ... ... Precisa de overwatch. Perca, vou ter que matar eles, esse cara não tem jeito. Vou ter que ativar os reforços cedo. Era 2 vilões Rita Repulso e Lord Zedd? Bom, então esse cara devia ser bravo porque, meu Deus, é muita gente, velho. A granada não vai acertar os dois ali, né? Por mais que eu fizesse... Pior que acerta, hein? Lancei, foda-se. Vamo lá, Tanatos. Tá bom, tá bom. Aceito. Só a Shinovuf escondida ainda. Merequim, vamo lá. Putsgrilo, 83, mando pra agora. Vamo lá, Nataline, Ranger branco. Caraca, acho que vou subir pra cá pra pegar uma visante que tem lá na frente, velho. Já que você não tá escondido ainda. Vamo lá. Meu Deus do Mighty Morphin. Aí não dá, né? Não era pra ser os mais brabo? Foda-se. Foda-se. Ai, cara, velho. Ainda bem que eu só dei um movimento, não dei dash. Foda-se. Ae, Ranger verde, pô. Foda-se. O que tá lá? Estou em cima. Cara, eu vou revelar o Shinovuf, é porque... Tá perigoso disso. Eu precisava de um damage. Tá perigoso pra deixar esse degone vir pra cá, velho. Aqui que ele marcou. Tá. Beleza, pegou a armadura. O Lord Zet tinha um Zord chamado Serpenté, aquela unha cagada podia dar a volta na terra, que esse tamanho é louco? Ae, é essa a caixa, hein? Ah, eu vou pegar uma caixa lá. Eu quero o Ops lá atrás. Você já viu isso? Eu tenho uma missão! Eu tenho uma missão! Estou cansado de esperar. Afirmativo, cobre agora. Claro que eu tenho. Eu tenho uma missão. No Overwatch. Eu tenho! Vai, vai, vai! Eu não tenho nada. Eu tenho uma missão! Fale em casa! Absolutamente! Eu tenho uma missão! Plux! Obrigada! P 못este! Eu estou na frente! Eu estou na frente! Eu estou na frente! Eu vou! Ele se moqueou muito bem, velho. Vamos atacar de Savan aqui. Pronto, a gente vai revelar o outro grupo, mas faz parte. Se a gente vai pra cá, ele vai flanquear a gente. Vamos, entre o muro. Eu passei em vigilância. Ah, esse Ranger Dourado... Ranger Branco. Tá com uma mira fudida, velho. O cara Half Cover. Tomara que ele vire Sniper. Ele correu provavelmente pra chamar reforço. Exatamente. Exatamente. Ai meu Deus, é velho. Tartar. Trabalho de armazenamento, rápido. Aqui eu venho. Eu tenho um peito. Com certeza! A posição que eu dou pros caras atirar, velho. Vocês me entregam isso! Não tem problema. Quase, não tem problema. 63, é uma chance boa, velho. Vamos lá. Jato melhor do que o que o dano de quem tá flanqueando. Eu tenho mais munições Duvido que esse cara de SMG acerte essa distância, né? Vamos lá Outro Grazy O cara nem em vila tem mais Ele vai crescer a correndo ali certeza, então vou dar um overwatch aqui Vou dar um outro overwatch aqui com o Ranger Branco Se bem que Você tem risco de explodir o refém junto, né? Você errar o míssil, aí Não vai prestar, melhor não Ah, vamos lá, ainda está movendo Tá, ele andou e usou o negócio de marcar e ele perde toda ação Eu acertei uma granada no sectoide, eu queria passar o cara do overwatch lá atrás Eu acho que seria melhor Eu acho que vou arriscar um dash pra cá que vai aumentar a chance de esquivar o overwatch E justamente por causa disso não deu overwatch E justamente por causa disso não deu overwatch Eu vou arriscar você, você tem armadura ainda, velho Vai tankar Perfeito Perfeito Reveilou mais gente, né? Não Tá, a gente joga aqui agora nos três Tira o zumbi, tira o overwatch e segue os três Vamos lá, mais uma chance para o Ranger vermelho mostrar seu valor, hein? Boa! Estou confiando em você. Meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo com você? É isso aí, eu vou. Finalmente. Realmente caiu. Ok, confirmado. Onde está o Ivec desse lugar mesmo? Aqui na direita, né? Tá... É arriscada, mas vou ter que ficar aqui porque provavelmente ele vai querer acertar o Ranger amarelo e ela está sem armadura agora. Está seguro. Ele está chegando, por aqui! Você viu aquele? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou ligado. Estou indo. Estou ligado. O que é que você diz assim? Vamos fazer isso! Vamos mover já! Reloadado! Vamos, vamos! Eu estou pronta e vamos! Adivine! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! A local está confirmado! Vamos fazer! Vamos fazer! Dime! Na atualmente vocês quase querem se matar e errando tirao... Está tudo certo no final! A agência é segura e estamos no move! É, somos o Hammer lá... Ah cara, tinha que ter... Eu vou ter que voltar primeiro, eu vou ter que transformar essa galera de soldado, né? Vai virar engenheira, Widowmaker Veja isso! Comprei isso! Vamos fora! Comprei! 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 Não tem que o se exatamente está slide! Comprei! Comprei! O que é da sua ajuda? Eu não posso desfaleçar a primeira vez! Você está aqui e a hosta! Tem que ver, Gir. Estão lá? Boa Muito bem, é mais morfim. Para aqueles do mundo antigo. As perguntas seguiam um momento de silêncio para os guarda-feitos derrotados por ex-com dissidents. Esperamos que todos vão tão fácil, comandante. Boa trabalho! Técnico? Não, ele já era Técnico. Vamos focar em lança-chamas? Tem que foguete mais a cara de Power Ranger. João vira LGA de Shinobi. Pode colocar Lone Wolf. Ele ganha mais esquiva e mais mira quando tiver Lone de Aliados. Ifrit virou médico. Torrão virou Shinobi. Thanatos. Vamos colocar para ele... Esse aqui, que os explosivos não destroem o loot. E o Merequim virou Técnico. Nossa, tá gente. Explosivo, vocês podem não querer. Aí, ó. Era para ser soldado, cara. Agora eu vim cientista. Que tristeza. O Ranger azul e o Ranger preto querem fazer um Bound. Vamos lá. É o Matheus e o... quem? O João, né? Morphe no Morphe. João, Felipe e Matheus. Oh, essa é uma pose bonita. Tá, salvo aqui. Que eu vou ter que ir lá no menu Arrumar esse negócio dos soldados Pô, quando eu coloquei VIP Eu realmente achei que ia aparecer pra resgatar como soldado Não como cientista Vou fazer um cientista famoso Arrumar isso eu já vou dormir Porque já tá tarde Rapidez Então, Tracer, você deu sorte que você não apareceu ainda Cadê, cadê, cadê All the wickedness that mankind can produce We will send out of them Only you Rip and tear Until it is done Snake eyes Snake eyes Ahn, quem mais tinha feito? Acho que era... Ahn, o Dungar tá certo Quanto 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 Você Tá faltando um Ainda mais Eu acho que tá certo Não é? Eu tinha feito o Daishi Daishi E o... Lord Dracarmo Ih Ahn, não Ahn Legenda por Sônia Ruberti